VAMOS A MISCHORDITEMÁTICAS É uma oferta continente porque o bom tempo passa a correr. Aproveita a Feira do Ar Livre. É até dia 15 de junho. MISCHORDITEMÁTICAS MISCHORDITEMÁTICAS É mesmo uma MISCHORDITEMÁTICAS Oh, não há dúvida nenhuma Neste momento a dar no autocarro. Transporta ao Benfica para o aeroporto. Em direto do TV24. Boa sorte, rapazes. Vamos lá. O que é que sucede? Estava tudo a correr bem e tal. E nisto, o que é que sucede? Uma mulher de barba ganha o Festival da Eurovisão. Bom, isto passou-se. De maneiras que hoje temos connosco Alexandrino Miranda que tem um plano para vencer o Festival. Alexandrino, bom dia. Qual é a sua ideia? Bom dia, Pé Ribeiro. Olha, a minha ideia é as minhas filhas. Que estão a deixar crescer a barba já desde domingo. Se eles querem mulher de barba, arranjam-se mulher de barba. As suas filhas também deixam crescer a barba para, tal como a Conchita, reivindicar a igualdade dos sexos? Não. Elas é derivada das hormonas. Sempre tiveram muito cabelo. É da tireoide. Fizeram exames e viram que elas têm cabelos na própria tireoide. Se a minha Cristiana abre a boca e a gente vê-la tireoide lá ao fundo cheia de pelo. Peço o ralo de uma banheira turca. Quantas filhas é que o senhor tem? Duas. Elas gostaram de uma mulher com barba, levam o dobro. E atenção, as minhas filhas fazem parte de um número que eu estou a montar que tem mais atrações das antigas feiras. Não é só a mulher barbuda. Eu vou levar à Eurovisão duas mulheres barbudas, três anões, cinco coixos e um marreco. É música e é espetáculo visual. Tu acha que essa estratégia vai resultar? Sim, sim, porque a Eurovisão gosta do bizarro. Eles não querem música. Isso toda a gente percebeu, não é? Tanto que Portugal já não lhes manda música há vários anos. Mas falta a componente do bizarro. E eu estou convencido que este meu remalhete de marrecos, coixos, lenões, barbudas vai encantar os estrangeiros. Então e esta sua banda já está a ensaiar? Não, porque eu neste momento ainda só tenho as barbudas. Então e onde é que vai arranjar os outros elementos? Olhe, os cinco coixos vão ser os meus sobrinhos. Aí tem cinco sobrinhos coixos? Não, mas vou ter para a semana. Quando eles estiverem a sair dos treinos do futsal, vou atropelá-los com o trator. Já estive a cortar os trabões ao veículo. Isto é uma coisa pensada, não é, abalda? E não tem medo de se lanjar? Não, tenho esperança. Porque o meu sonho é ficar marreco. E depois fica uma falta só aos anões. Para os estrangeiros verem que nós cá também temos bom grotesco. E depois como é que vai arranjar os anões? É fácil, porque disse que esfregar a marreca de um marreco dá sorte. E eu já disse à minha mulher, Idalina, quando eu vou a marreco, tu vais-me esfregar a marreca e vais pedir três desejos, que são três anões. Foi assim que a Branca de Neve arranjou os sete anões. Esfregou dois marrecos e meio. A Branca de Neve esfregou dois marrecos e meio. É assim que eu ganho a vida. É assim que eu ganho a vida. É fazer contas, nem sequer batem certo as suas contas. Os marrecos estão variados. Há aqui variedíssimas frases que... Tu dizes para como destaques no teu currículo de as coisas que eu sou capaz de fazer. Nós cá também temos bom grotesco. É uma coisa... Há aqui muito, há aqui muito. É pá, essa frase já é em t-shirts. Eu gosto muito dessa ideia de um currículo com as coisas que eu sou capaz de fazer. Com citações. Não se pode fazer a roleta de marrecos, pois não. Já consigo. Quando se está a jogar matraquilhos. E os bonecos são marrecos. Bom, Michon, deu uma oferta a Mel. Com a Mel Go não gasta um baita de internet para ver televisão. Saiba mais em mel.pt e continente, porque o bom tempo passa a correr. Aproveita a feira de ar livre até ao dia 15 de junho. Agora pensar que de facto a equipe do Benfica vai ali no autocarro ouvir isto. Não sei se isso é um bom pronúncio para a final. Pois, exato. Pensem melhor, rapazes. Sim. Pensem melhor.